Uma baleia semi-albina foi avistada no litoral de Santa Catarina. O animal é um dos primeiros da espécie a aparecer na costa catarinense este ano. Ela foi vista nadando calmamente em frente à praia de Itapirubá, em Imbituba, no sul de Santa Catarina. A baleia franca semi-albina é considerada rara. Elas nascem brancas e ganham uma coloração acinzentada com o passar do tempo. Isso é uma característica genética, é uma espécie de mutação que faz com que algumas baleias franca nasçam dessa forma. E além de ser uma característica rara, um aspecto interessante é que praticamente todas as baleias que nascem assim, elas são macho. No ano passado, um filhote albino foi visto por aqui. Desta vez, trata-se de uma baleia adulta que ainda não estava catalogada. Ou seja, é a primeira vez que ela aparece no litoral catarinense. No fim de semana, foram avistados 10 animais só na praia de Itapirubá. Os primeiros registros indicam que elas começaram a chegar em grande número. Todo ano, as baleias franca procuram as baías da região para ter seus filhotes. A temporada reprodutiva vai até novembro. O pico da temporada deve acontecer em setembro. O fato de termos cada vez mais baleias aqui, vindo aqui para o nosso litoral, mostra que elas encontram aqui o local adequado para o nascimento dos filhotes para dar continuidade para o seu ciclo de vida.